Gente, hoje estamos fazendo uma limpeza de final de obra e colocamos zambio dentro desse recipiente aqui. Nós estamos usando o zambio para limpar esses vidros. Os vidros vocês não fazem ideia de como estava a hora que nós chegamos aqui e de como está ficando. A minha esposa está ali. Uma coisa que a gente quer ensinar hoje para os viaristas é quando você for limpar vidro assim, não jogar água, porque tem apartamento lá para braço. Então se você jogar água já era, vai sujar o apartamento da turma lá embaixo. Então passa vários panos, vai trocando pano até ficar limpo, entendeu? E use ombio, ombio renova toda a sua vidraça, né? E fica muito mais fácil para limpar, você gasta menos tempo. E contrate a dona Márcia aqui, deixa eu ler na camiseta da senhora, vou ler nas costas, vai. Olha lá, contrate a Super Indico para fazer, vai ter o nosso telefone aí, a limpeza da sua obra. Então vamos lá.